E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner. E, rapaziada, hoje eu tô com uma coisa que pode-se dizer que é um tanque de guerra aqui. Bom, eu vou desafiar literalmente os limites de que isso aqui aguenta, tá? Eu vou fazer o resgate de um outro caminhão. Ele já é blocado nos diferenciais dele todos, né? Nos dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nos oitos... Ele é blocado nos oito, tá? Tracionado nos oito. Então, assim, cara, não tem onde parar isso aqui. Eu vou ter que colocar ele completamente debaixo d'água pra ver o que vai acontecer. Se ele vai apagar, se ele vai continuar. Enfim, eu não sei se vai dar bom, se vai dar ruim ou o que vai acontecer com a gente. Não sei se ele tem força pra puxar o caminhão também, tá? Ele é um veículo lento, mas ele tem muita força no motor. Apesar da lentidão. E ele tem um Hzinho também, ó. Nossa, o H deixa ele mais lento ainda. Tá bom, vamos voltar pro automático aqui. Ó, aqui já pegou um pouquinho de lama e... Rapaz, nem sentiu. Vamos derrubar as árvores. Não quero nem saber. Eu sou... Eu não sou é nada. Deixa quieto. Bom, vamos lá. Eu marquei um local completamente difícil pra gente passar com ele, tá? Todos os lugares aqui vão ser bem ruins. Uns já conhecidos aí pela gente. Mas outro, na verdade, novo. Porque, assim, ele é completamente fora da estrada. Então vai desafiar os limites do que esse cara aqui aguenta, tá? E vou submergir ele também. Vou colocar totalmente debaixo d'água pra ver como é que ele vai se sair. Isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam, né, de deixar aquele dedãozão no like. Que isso ajuda muito nos engajamentos. Ajuda muito no crescimento do nosso canal aí, fechou? E não custa nada pra vocês, rapaziada. É de graça e vocês vão estar dando um apoio tremendo só de deixar o dedãozão no like, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e acionar o sininho de notificações aí se vocês estão gostando dos vídeos. Fechou? Tem vídeo novo aí nas terças, quintas, não, terças e quartas, né, sábados e domingos. Tem vídeo novo aqui no canal, de vez em quando confunde a cabeça, é muita coisa pra pensar, né? Enfim. E não se esqueçam de compartilhar aí com a galera e a turma de vocês, Silvio, né, eles gostarem desse mesmo tipo de conteúdo. Lembrando que aqui no canal tem diversos vídeos de carros, jogos de carros, simulação de vida real. Fechou? Eita nóis. É, ó, ó, e agora? Será que a gente vai capotar? Nada. Monstrão aqui passa. Será que eu derrubo essa árvore? É, eu não cheguei a derrubar a árvore, mas passei. E deu uma giradinha. Cara, nem vi o consumo de combustível dele. Caraca, tô chegando numa partezinha tensa aqui. Eu nem vi o consumo de combustível desse cara também, hein. E agora eu vou pra onde? Pera aí. Eu vou... Ah, eu vou costeando. Vamos fazendo a costa. Vamos lá. Agora que a coisa talvez comece a complicar um pouco. Porque nós vamos fazer a costa aqui, ó. Cara. Aqui na costa não vai ter muito... O que dizer, né? Nós vamos que vamos. Cara, vou tentar meter ele dentro d'água. Vamos ver o que vai acontecer com esse cara aqui. Se ele vai dar nível de água crítico. O que que ele vai acontecer. Enquanto tá indo de boa. Ó, ó. Estamos chegando numa nível de água... Relativamente alto. E aí? E aí? Vai apagar o motor? Opa. Nós estamos meio que atolando. Será que vai dar conta? Cara. O bichinho tá indo, hein. Pegando água ali, ó. Ó. E aí? Eu vou ir aqui pelo meio mesmo. Caramba. Olha só pra isso. Dá umas travadas. É, não submergir com ele ainda. Mas eu vou submergir. Eu vou colocar ele completamente dentro d'água. Aí eu quero ver o que ele vai fazer. Só vou passar na marcação aqui pra gente tirar da marcação. Aí. Vamos virar. E vamos... Vamos reto aqui agora. Vamos ver o que que vai acontecer. Ué? Mandou vir pra cá? Aí, agora mandou ir pra lá. Nossa, que marcação mais louca foi a que eu fiz. Mandou ir lá pra cima. Tá bom. Vamos sair por enquanto daqui. Eu ainda quero colocar ele completamente debaixo d'água pra ver o que que vai acontecer. Eu acho que esse cara aqui não vai apagar estando completamente dentro d'água. Eita. E agora? Me perdi. Vira aí. Acho que aqui tem uma estrada, não tem? Ah, perdidaço, velho. Perdidaço. Não sei onde eu tô indo. Não sei o que eu tô fazendo. Já me achei. Agora me achei. Bora. Ué? Apagou? E ele é bem com o nome, né? Em 500 litros, tá fazendo 6 litros por minuto. Não é ruim, não. Ó. Vou tentar ir pela parte funda agora. Vamos devagarinho, pra que a gente não saia o que pode acontecer, né? E aí? Opa. Nível d'água perigoso, ó. Respiro do motor dele, fica onde? É. É... Não, não. Ele não consegue ir completamente debaixo d'água. Eu achei que a gente conseguiria jogar ele completamente debaixo d'água, mas não aconteceu não, hein? Não deu muito certo. Fora isso, ele anda muito. Anda bem pra caramba em toda... Ah, esqueci que ali não funciona. Anda bem pra caramba em todas as... Todos os terrenos. Não tenho o que dizer de ruim. Ele é muito bom. A parte que é mais um pântono aqui, ó. Com água, barro, grama. Tudo junto e misturado e passando frouxo. É, tem que admitir que esse cara aqui... Ele é brabo mesmo, hein? Agora, será que vai ter força pra puxar um caminhão a outro lado? Agora é que eu não sei. Acho que vai, né? Não para por nada? Esse caminhão tá meio empugado, hein? Ovo veículo descoberto. Vamos botar aqui... Ah... A ré... Na real, nem precisava botar na ré, né? Mas vamos um pouquinho de ré aqui. Ok. E vamos engatar ele ali. Eu acho que ele tá todo detonado, né? É... Tem um engatezinho direto no repog aqui? Tem. Tira. Aqui, ó. Esse aqui. Vou botar aqui. Beleza. Tem como ligar o motor? Quebrado. Ou seja, vamos ter que puxar ele na marra, rapaziada. Na marra. Deixa eu ver uma coisa. Vamos marcar no mapa pra levar pra nossa garagem. Marcação feita. E vamos começar a puxar pra ver se ele vai vir, né? Esse detalhe. Vamos lá. Será que ele já tá desengatado? Nossa, tá puxando muito fácil. Tá puxando muito fácil. Tá rodando todas as rodas? Tá rodando todas as rodas. Opa. Botou errado. Vambora. Puxar pelo meio da lama mesmo. Marquei os caminhos mais difíceis possível pra fazer. E olha só como vem, hein? Nossa, vou demolir o resto do caminhão todinho, assim. Opa, galera. Olha só. Aqui enfrentamos uma dificuldade, ó. Ele finalmente... Tá passando por um pouquinho de dificuldade, hein? Até agora a gente não tinha passado. Vamos experimentar botar a reduzida alta dela. Vamos ver como é que se sai. Nossa, se saiu mais do que bem. E a reduzida baixa. É. Reduzida alta e reduzida baixa. E vai cavocar com tudo que pode. Não tem jeito. É muito forte. Vai puxar de vez. Vamos botar no normal agora. Tentar pegar um balinho. E tô indo direto por dentro da... Coitado daquele caminhão ali. Vai se despedaçar. Mas não tô nem aí. Opa, opa. Dificultou, dificultou. Vamos na reduzida alta. É, é isso que eu queria ver, ó. Ó a dificuldade vindo. Mas tamo puxando. Tamo indo. E o nível da água tá ficando perigoso. Não pra nós, né? Cara, falta botar um snoker alto aqui nesse cara. Eu achei que ele é... Podia ser daqueles veículos que conseguiam andar debaixo d'água em si. Pena que não, é. Se fosse, ia ser massa. Seria muito da hora se tivesse fazer isso. Ó, nível da água perigoso. Olha ali. Que isso, hein? O outro já tá... Já tá ferrado, ó. O outro já tá ferrado. Olha aqui, ó. Eita, nossa. Vamos subir. Vai. Pegando o terreno duro, só vai. Mas vamos botar aqui. Automático normal e vambora, ó. Quem disse que não puxa, hein? Isso aqui é tanque de guerra. Agora vamos entrar um pouquinho na floresta dentro aqui. Opa, peraí. Mas eu acho que é... Ah, é por lá, ó. Dá uma empurradinha aí. É pra cá. Ah, ah. Vambora, vambora. Pesa a curva. É isso aí, ó. Beleza. Cara. Tamo se dando bem, ó. Tamo se dando muito bem aqui. Rapaziada, cheguei numa partezinha de... Pura pedra aqui, né? Mas bota pedra nisso. Vai despedaçar o caminhãozinho ali atrás. Olha lá. Eu não vou dar dó. Não tô nem aí. Tá quebrado mesmo. Vamos puxar. É pra arrebentar. Azar. E pegamos mais uma partezinha de trilha fechada na mata. Tá bom. O único detalhe desse veículo aqui... É que ele é muito ruim de fazer curva. Muito ruim mesmo. Ele tem pouca curva. Então, assim... É, ia complicar. Nossa, aqui a subida ficou íngreme. Ficou bem íngreme. Barbaridade. Ó. Faz muita pouca curva. Ih, eu não sei se eu passo aqui, hein? Acho que aqui eu vou apertar demais. Aham. Travei. Ou não? Não. Não travei, não. Tá querendo tracionar. Ó. Ah. Tá querendo, tá querendo. Vambora, vambora, cara. Vambora. Isso aí. Vai puxando. Puxando que vai. Olha aí, ó. Bichinho é prabo, mano. Tem. Agora já botamos na normal aqui. E vamos que vamos. Cara. Tenha esse bicho aqui, hein? Passamos por uns lugares meio loucos. Passamos ou vamos continuar passando? É, o único detalhe é esse, ó. Ele não faz uma curva boa. Mas não dá nada. E resto não tem o que reclamar. Pronto. Reto. Amo reto. Sei nem onde eu vou dar nesse caminho. Ah, eu acho que agora eu vou ir contra uma correnteza. Eu acho que agora... Acho que agora a situação vai ficar um pouco complicada mesmo. Ó. Passando pela toalha como se não fosse nada o outro com as rodas travadas lá, ó. Travada mesmo, ó. Dianteira travadinha na lama, ó. E esse aqui puxando com tudo. Não quer nem saber. Agora eu acho que vou pegar uma partezinha... É a macabra. Vocês vão ver só do que eu tô falando. A água aqui, ó. É, ó. É, ó. Cara, não sei se aqui a gente passa, hein. Já vou deixar até na reduzida. Se não passar aqui... Vou ter que fazer a outra volta. Não quero não, hein. Cara. Agora ferrou. É, aqui eu já não passei, ó. Cara, eu não consegui nem supir, na real. Não vou conseguir. Se eu pudesse usar o meu guincho. Mas ele tá... Colocado no... No... Caminhão atrás da gente, né. Aí fica difícil. Vou tentar de novo na reduzida baixa aqui, ó. Mas eu acho que não vai. Acho que vai ser muito ruim. Se eu passar dessa parte aqui, ele sobe o resto. Ó, ó. Vai dar o pulinho. Cara. E ter aquele pulo ali, ele vai, mano. Tá difícil. Fazer o seguinte. Só não tá indo. Porque eu tô amarr... Literalmente, eu tô amarrado. Preciso amarrar. Vamos botar esse gancho. E... Preciso botar esse gancho numa coisa mais resistente lá. Lá. Vamos ver. Ó, afundou a frente. Se passar aqui, já era. Agora... Agora... Agora ele vai o resto. Só que agora eu preciso puxar o caminhão. E aí é que tá o enrosco. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Sei não, hein. Vou puxar nas pedras ali. Ele vai puxar, né? Quero ver se eu vou conseguir passar. Tá. Bota na reduzida aqui. E acelera. E lá, se queira. Vamos. Bota a pressão aí. Nossa, ele veio. E ele travou lá embaixo. E bateu naquela pedra lá, ó. Vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá. Vamos. Puxa ele. Aí. Isso. E veio. Passou. Caraca, mano. Tô completamente fora da estrada, rapaziada. Muito louco isso aqui. Eita. Olha só. Aonde eu tô me metendo. Eita. Ali eu acho que vou encrencar de novo. Vou puxar pra mais perto. Eu acho que aqui vai dar bem ruim. Vou ter que subir por lá, ó. E aqui eu não vou conseguir passar com o caminho, ó. Mas aqui eu consigo. Ah, ah, ah. É sério que eu capotei? Eu capotei. E lascou. Ah. Aqui. Ah lá. Desvira. Beleza. Solta. Vai pra frente. Eita. Tá, eu já sei como é que eu vou ter que fazer. Motor paralisado? Nada. Esse motor não paralisa. Paralisou. Tô paralisado. Tá bem que esse gancho funciona com o motor paralisado mesmo. Bora. Bora, tio. Isso aí. Aqui já era. Mano. Isso só foi a coisa mais louca que eu já fiz. Mais louca que eu já fiz. Tem pra bater isso aqui. Vim completamente fora da estrada com esse monstrengo aqui. Tá, tá perto o suficiente. Vamos puxar. Bora lá. Isso aí. Subiu. Subiu já era. É. Basicamente fizemos a entrega. Falta poucos metros agora. Só deixar rodar. É estrada normal mesmo. Está ali, ó. A nossa garagem. É ali a nossa garagem, né? Agora nem sei. É, não. É aqui sim. É aqui a nossa garagem. Ou não. Claro que a nossa garagem é aqui. Agora eu tô perdido. É, né? É. Nossa garagem é essa mesmo. Vira aí. Cara. Que viagem. Esse monstro aqui. Muita viagem mesmo. Bom. Vamos desligar ele aqui. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueço, né? Se inscreva no canal, deixa o like e assista as notificações. Valeu e até o próximo vídeo.